Ai Zermson, queria comprar um PC, onde que eu compro PC Zermson? Compra na Alfa, na Alfa tem PC bom, bonito, barato e se usar o código Tepinha eu ainda te dou um teclado e um mouse Ai Zermson, que legal, gostei, vou lá comprar E aí galerinha, tudo bem? Beleza? Olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de ano Que dessa vez vamos ver se nosso bichinho sobreviveu, pelo amor de Deus, seja viva Meu Deus do céu, tem um rapitão ali, velho, ah, não acredito que matou o nosso bichinho, velho, que tristeza Nossa, ela morreu agora, velho, tadinho, ó a mochilinha dele Ô cacete, se eu tivesse logado um pouquinho antes, tinha dado o melhor pra nós Ah, mas não vai ficar assim não, peraí, matou o meu bichinho, velho Ah, para velho, foi um tempo que eu vou adorar essa porra Não, 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 peraí, agora eu fiquei chateado Eu não quero água, eu só quero sangue daquele bicho na minha lança Cadê? 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 Ah, meu amigo, isso não vai ficar assim não que eu vou te matar Você é um merda mesmo, é um merda mesmo, peraí Ei, cacete, eu matei, foi o outro Vem cá, seu merda, você matou meu bichinho, agora sofrerás o poder Ih, quebrou minha lança Por quê? Ele matou meu bichinho, velho Eu tenho que pegar minhas coisas agora Ah, na minha mochila não, velho, sai de perto dela Ah, seu vagabundo, quando eu puder te matar, eu vou te matar duas vezes Eu vou te matar, eu vou pegar teu couro, eu vou te reviver, eu vou te domar Na verdade, eu vou te domar, depois de eu te domar, eu vou te matar Eita, ele me viu Oi, tatu me salva Obrigado, tatuzinho Foi eu felizão, velho, na moral, eu tava felizão Falei, pô, vou agora pegar um monte de madeira, vou trocar a minha casa Ô, seu bichinho, seu bichinho, fale comigo aqui, vem cá Que levei você Show de nice Tá bom Ô, de casa Ô, de casa Ô, de casa Boa tarde, moça Tarde Eu tava indo te procurar, você não tem ideia Um rato tava quase conseguindo matar ele, ele veio com família e me matou Ele matou minha bichinha Eu acho que o meu morreu também Agora eu vou matar esse bicho aqui Você vai sofrer as consequências porque o meu bichinho morreu Corre, desgraçado Morre, vagabundo Corre mesmo, corre pra ir E agora você vai rodar Eu quero leve, eu quero sangue Hoje eu vou me vingar de todos nós Vamos me preparar para a guerra Pera aí Quero aumentar meu dano de combate Para que eu possa combater aqueles raptors do demônio Olha que gostoso Agora temos roupinha e um chicote Cadê meus chicotes? Eu tô com fome Meu Deus do céu, tem que comer, cadê? Onde que tem que comer, comendo, comendo Meu estômago está me consumindo Pera aí, pega, 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 pega tudo Come meu filho, a frutinha Agora sim, vamos matar os bichos Eu quero matar Tô cheio de ódio no meu coração Tô com sangue fervendo Marunga, o que você tem a dizer sobre a nossa bichinha? Morreu Ô Marunga, você não tem sentimentos não, rapaz A bichinha nem pôde sobreviver Avistei o inimigo às 15 horas Às 12, 12, 12 Você morrerás Quebra a minha lança Ô desgraçado Morreu Minha bichinha morreu Tadinha Ô pobre Toma, toma Corre não, não corre não, corre não, não, não pra ir não Desgraçado Pro outro lado, ao menos, pra eu poder seguir o caminho Minha água vai acabar Filha da mãe, eu vou ficar com sede Eu sou desgraça de bicho, pera aí Olha, filha de uma égua, ele não para de correr não, ó Pra aprender a parar de correr Você vai morrer, desgraçinha Olha, o bicho correu rápido e vai morrer outro também Mesma forma que você corre, você morre Ô rapaz Não, tá tua Eu tava pegando outro, velho Tá tudo desgraçado Ele tá me batendo O que você tá fazendo? Ele foi ajudar o amiguinho dele Tá tentando domar? Não, eu tô fugindo mesmo Mas eu vou aproveitar e vou domar mesmo Toma, bandido Ai Eita, poxa Toma 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 mais dona, cara Meu Deus do céu Você não deita não? Ou vai acabar minhas pedras, velho Toma 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 de novo Ai Meu Deus do céu Esse tatu tá chato, hein Repara, repara, meu filho Repara Repara na sujeira, não Ai Bate não, desgraçado Não, você vai correr pro outro lado Você não vai correr pra cá, não Quem manda em você sou eu Quem manda em você sou eu, seu merda Caraca, ele não deita nem a pau, velho Deita, bandido Toma pedra On the facer Pedras on the facer Pedras on the facer Eu vou cansar, hein Eu vou cansar E quando eu cansar, acabou pra vocês É uma égua Para de correr, desgraça Não vai pra água Não vai pra água, desgraçado Vem cá Dorme, desgraça de tatu Ah, velho Eu vou desistir de você Nunca gastei tanta pedra Quanto num bicho desse aqui Vai, vai, vai Toma Joga a pedra nesse desgraçado Dorme Dorme Toma Dorme, desgraça Dorme Ai Toma Demônio Eu desisto Eu vou pegar a do outro mesmo Essa bosta desse tatu do inferno Perdi meu dia inteiro Pra domar você E não deu Tá bom A vida é assim mesmo, né Que ódio desse tatu do inferno Vamos sair para matar os bichos Eu precisava fazer umas lanças a mais Que as minhas quebraram Pera aí Eu tô com três só aqui também Vamos esvavar este deserto E saber o que tem pra aqui Ei, cacete Vou pegar isso aqui Esse lá Tá querendo pedra Ah, dá pra fazer mais lança? Não Preciso de madeira Aí, vamos domar aquele grandão ali, ó Esse aqui é bom Vem cá Vem domar Vem domar Qual? Esse aqui Level 60 Você é doido É, melhor não então Vamos matar ele então Vamos, bandido Ai, meu Deus Maluco Mata Mata Bora Ih, travou Travou Travou, morreu Morre, morre Desgraça Ai, quebrou a minha Vai, meu filho Vai Vai Tô o tamanho da janta Você é doido Ó, tem outro dele aqui, hein É nele que eu vou Vai, 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 vai Morre, desgracinha Vai morrer também Oi, não corre não Não, não corre não Não corre não, desgraçado Corre não, não vai não São dois São dois Não vai não, meu Deus do céu Ó o canguru Ó o canguru O canguru tá mais light Essa porcaria de canguru Fica toda hora indo embora É pior que aquele bicho Ih, meu Deus Seu rap Bora nele, bora nele Vem cá Eu vou matar essa desgraça E agora Vai, rap Tô de merda Morre, desgraçado Morre Demônio Aê, matei um Demônio do inferno Ô, meu amigo Dê licença aqui Dei que eu quero pegar a carne desse bicho Pra eu pegar o couro dele E botar na minha casa Ó a chuva Corre Ai, meu Deus do céu Corre Corre, corre, corre Eu tô sem água Ai, meu Deus do céu Corre, meu filho Vem pra cá Eu vou morrer A bicha tá vindo Meu Deus do céu Eu tô cansado Agora não tem mais água Vai, meu filho Enche um pouquinho dessa coisa, vai Corre, meu filho Corre pra casa Pelo amor de Deus Ai, meu Deus do céu Olha o tamanho da chuva Vai lá, meu Deus Saltaram os Pikachu Quero saber quem vai ser Agora que vai fugir de mim Tá, né? Tá de noite Tá chovendo Tem tempestade estranha Que não faz bosta nenhuma Eu não posso ir embora De mãos vazias Então vou pegar uma aguinha aqui Na moral Caguei Meu Deus Ô, bicho pra correr Para de correr Na moral Tá bom Você pode até correr Mas fica paradinho ali Na moral No meio do caminho Gente, o que que é isso? É pérola Que bonitinho As perolinhas No meio do nada Ah, que gostoso Peguei setecentos Não, setenta Setenta e centos Nossa, demais Pô, aqui é um lugar bom então Oi, meu amigo Que leva você Sessenta Eita, você já tá morrendo Quem faria uma maldade dessa Com você, meu amiguinho? Seria eu? Seria eu aquele a te matar Olha, o que que você tá assim? Não tá, não tá correndo Ah, correu sim Para, para que eu preciso de água Mata ela, mata ela, mata ela, mata ela Morre, desgracinho Não, não, não Você leva muito alto pra mim Para eu te deixar viver Não, não corre tanto Aí, nice Ela ficou presa nas pedras ali Agora acabou pra você Agora eu preciso da sua água E da sua carne Aí, nice Pô, não domei nada hoje, velho Eu queria muito domar o bichinho Mas aí fazer o que? A vida é assim mesmo A gente vai tentar matar o bicho O bicho não vem A gente chora Eu preciso upar peso Eu preciso de um bicho O bicho não vem Na verdade, a gente tinha um bichinho Que faleceu Eu ainda tenho a dor no coração De lembrar Ela era tão bonitinha Tão bonitinha Mas faleceu A vida é assim mesmo Preciso de uma carne aqui De uma fogueira Para a gente poder fazer As paradas lá, velho Hum, a janta Toma, vagabundo Não, não Pra aí não, pra aí não Corre pro outro lado Pro outro lado Isso, pra aí Quebra minha lança não Quebra não Fica parada Pô, faltava uma só, hein Podia ter deixado minha lança de boa Agora a gente precisa fazer o que? Ir pra casa Isso aqui alimenta Que é uma beleza Seiva de cacto Cadê aqui? Ó Rapaz, eu vou pegar a seiva de cacto Igual um doido agora Pera aí Cê é doido Ó Eu quero ver eu passar É fome Moral, isso aqui enche muito rápido, velho Ó, vou consumir eles aqui Pra vocês verem Ó Ó Hoje vai ser o dia de pegar cacto Oi, 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 oi Nice Oi, 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 oi Nice Oi, 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 oi Nice Oi, 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 oi Eita, agora encheu Ouço barulhos Mas não vejo ninguém Será esse um sinal? Sei lá Você passou pela garganta do mal aqui, ó Preciso pegar uns bichos de novo, velho Na moral Que doideira Ó, meu Deus, que bonitinho o bichinho Ó Tá na cara Tá na cara Eita, ó Sou bom de flecha, hein Meu Deus, vai amanhecer Que bonito o dia nascendo Eu preciso achar minha casa Caraca, eu tô sempre precisando achar minha casa Vocês já perceberam isso? Não, mas eu já sei aqui, ó Tem ali o negócio do rei leão ali na direita Tô quase em casa Olha ela ali, ó Já ela brota aqui na minha casa Vocês vão ver Olha, olha, olha Olha, cadê minha casa? Ah, velho, para Era aqui que ela ficava Olha ela ali, ó Aham E tem até água ali O corinho tá ali quietinho Deixa ele ali Tô cansado Tô triste Vai, meu filho Vai, meu filho Chega na água, pelo amor de Deus Aí, nós Aquela cagada Oi, meu amiguinho, tudo bem? Ok, como é que eu vou fazer aqui o narcótico? Droga Narcoberry e carne podre Eu tenho carne podre aqui E tem Narcoberry aqui Show de bola Pode fabricar Fabrica tudo e fabrica bonito E ganhei level Bom, eu vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido mais um vídeo de arte Se você gostou Deixa o seu like Que é muito importante pra mim Pra eu saber que vocês gostaram Comenta aqui a parte que você mais gostou A vida é assim mesmo A gente ficou sem a bichinha E ficamos tristes com isso Beleza? Espero que você tenha curtido Até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui!